O objetivo do deputado Roberto Cidade é iniciar o diálogo junto às autoridades para regulamentar o transporte aquaviário no Amazonas. A falta de diretrizes de funcionamento na navegação termina por dificultar o trabalho de fiscalização no transporte fluvial. Em 2018, foram quase 100 acidentes com embarcações e o motivo quase sempre é o descumprimento de normas de segurança. A audiência pública acontece logo mais às 10 horas da manhã no Mínio Plenário Cônigo Azevedo. Com você, Amanda Monteiro.